Os invasores chegou, é melhor sair da frente O agudo é bolado e o grave é potente O Gustavo deu um papo, então preste atenção Ele chega, põe respeito, porque ele é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão, ela dá pra nós que nós é patrão O João Pedro e o Juninho, tá ligado que é cria Eles cantam e soltam a voz, porque são diretoria São Jaquim de Bicas, fecha com Itabira Junto com os invasores, pra acabar com a sua alegria Vem fechar com os invasores, isso sim que é equipe Nós somos febre e o resto é gripe Vem com os invasores, que aqui é só pressão, tá ligado? Essa foi mais uma produção do Lucas Henrique DJ Contato, DDD 31, 8673-9382 O que é a sua rapidez? Vem com os invasores, que aqui é só pressão, tá ligado? Vem com os invasores, que aqui é só pressão, tá ligado? Vem com os invasores, que aqui é o nosso site é o nosso site do Lucas Henrique Tech